Oiê, tudo bem meninas? Vou dar uma lavada aqui no meu quintal, porque o meu marido deu uma faxina no banheiro ali onde eu tive guardado umas coisas de construção, me sujou muito ali, vou mostrar pra vocês. Vamos lavar tudo aqui, vou lavar as janelas. Aqui já tá bem tardezinha, o sol tá quase se pondo, ó. Tá vendo? Sujou ali, muito sujo ali, aquele canto ali que ficou, tirou as coisas tudo pra fora e agora eu tenho que lavar. Vou lavar as janelas também e vou mostrar pra vocês, não vai dar pra ficar filmando tudo porque a máquina faz um barulho muito alto, então eu vou ter que tirar o volume. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Aquilo ali é pra jogar fora. Tem alguma coisa dentro daquele galão que eu não lembro o que é. Não consigo reconhecer o cheiro. Então, deixei ali. Vou despejar no lote vago e vou jogar fora. Pra não esquecer a hora que eu vou colocar o lixo pra fora. Então, aqui tá nosso presente de coco. Que ainda não está produzindo, isso aqui é a geladeira do caminhão do caminhão do caminhão do meu esposo. Tá sujo, tá sujo, tá sujo ali. Aí eu coloquei o carro na garagem. Aí eu coloquei o carro na garagem. Aí eu coloquei o carro na garagem pra lavar aqui. Que tinha ainda resquício de grama cortado. Por mais que vá, rastela, mas sempre fica. Aqui já tá escurecendo, gente. Aqui é a maquininha que eu usei pra lavar. É da marca Steel. E o cortador de grama que a gente comprou também é da mesma marca. É uma marca muito boa, né? Então, assim, às vezes você encontra mais barato. Mas você não tem a praticidade, às vezes, da garantia. Ser uma boa garantia. De ter a assistência no local que você mora. E aqui tem autorizada dessa marca. Então, a gente dá preferência por comprar coisas dessa marca. É ótimo. Não tenho o que reclamar. Então, o que ficou assim, gente? Eu ainda tenho umas coisas pra arrumar aqui fora. Aqui na área de churrasco. Mas não vou mexer agora que já tá escuro. Eu quero tomar um banho, né? Porque já me cansei. Tô respingada de terra. Mas as janelas estão limpinhas. Agora falta dar uma limpada, né? Pro lado de dentro. E é isso, meninas. Tá meu tripé ali. Espero que vocês tenham gostado.